Povo de Deus, a paz do Senhor, Tales Villas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui nesse vídeo você vai aprender três coisas que pregadores dizem, mas a Bíblia... a Bíblia não diz. São frases, jargões, ideias que pregadores falam em suas pregações, mas na verdade não tem respaldo bíblico. E são folclores populares cristãos que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, mas que não tem respaldo bíblico algum. Então se você já gostou do tema desse vídeo, gostou aqui do que vai aprender, deixa seu gostei aqui, me ajuda aí a fortalecer o canal. E também se inscreva, porque esse canal aqui procura capacitar você para a sua chamada. Então você não pode deixar de ser um inscrito. Vai aqui abaixo, procura o botão inscrever-se, clica nele, é gratuito. Vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras da Palavra de Deus. E ó, para você que leva o seu ministério a sério, para você que sonha em ser um pregador da Palavra de Deus, você que tem o ardente desejo de levar o Evangelho a outras pessoas, você precisa conhecer o meu treinamento Seja Um Pregador Treinando Vocacionados. É o meu treinamento principal, tá? Dentro desse treinamento eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar passo a passo a pregar a Palavra de Deus. Vamos começar desde o zero, desde o nível básico, para quem não sabe nada, até o avançado, até você aprender a pregar em todas as ocasiões que você imaginar, tá? Dentro desse treinamento você vai aprender tudo sobre pregação. Então se você tem o sonho de ser um pregador, se arde aí dentro do seu peito, a chama pelo Ministério da Palavra, corre aqui abaixo na descrição. Agora vai estar escrito assim ó, vem estudar comigo, clica no link que vai estar ali, o link azul, e você vai ser redirecionado para o meu WhatsApp. Lá eu vou te passar todas as informações do meu treinamento, junto com o link de inscrição, para você se inscrever e fazer esse investimento no seu ministério. Vem estudar comigo, somos mais de mil alunos formados por este mundo afora, e eu quero que você seja o próximo aluno também, ok? Estou te esperando lá no WhatsApp. Então sem mais demoras, bora para o vídeo, e vamos aprender três coisas que já ouvimos aqui muitos pregadores dizerem, mas na verdade a Palavra de Deus não diz isso. Vamos lá! E em primeiro lugar, um primeiro jargão, uma primeira frase de efeito, uma primeira coisa que pregadores dizem, mas a Bíblia não diz, é a seguinte, quem não vem pelo amor, vem pela dor. É isso mesmo. Será que você já ouviu essa afirmação? Eu já ouvi muitas vezes na minha caminhada cristã. É uma frase de efeito, pode impactar de início, mas na verdade não tem respaldo bíblico algum, certo? Porque uma coisa que Deus concedeu ao ser humano, sabe o que é? É o livre-arbítrio, é a liberdade de escolha. E João 3, versículo 18, conta para nós que quem crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. O versículo não diz que quem crer não é condenado, mas quem não crer será forçado a crer, nem que seja pela dor vai crer. Não, não é isso que o texto diz. Aquele que decide não colocar a fé em Cristo, aquele que decide endurecer o seu coração ao Evangelho, Deus permitirá que essa pessoa permaneça no erro e no final seja condenada. Um outro exemplo é o que está em João, capítulo 5, versículo 40. Jesus está ali discutindo com seus antagonistas, os judeus de sua época, que estavam ali entrando num debate com Jesus a respeito do sábado. E Jesus fala em João 5, versículo 40, o seguinte para esses judeus. Ora, vocês não querem vir a mim para terem vida. Note que Jesus não diz, ah, já que vocês não querem vir, eu vou forçar, eu vou orar a Deus para Deus forçar vocês a virem. Se vocês não vêm pelo amor, vocês virão pela dor. Não, Jesus simplesmente constata um fato. Eu estou pregando, vocês me conhecem, mas vocês rejeitam o meu convite. Vocês não querem crer no que eu prego. Então, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que não ouvem a mensagem do amor de Deus um dia, terão que dar contas diante do trono de Deus. Mas Deus, de modo algum, forçará eles a crer por causa da liberdade que Deus concedeu a cada criatura. Certo? Deu para você entender? Muitos pregadores falam isso, mas na verdade a Bíblia não dá respaldo algum. E aí, você já ouviu essa frase? Conta para mim aqui nos comentários, Thales, eu já ouvi essa primeira frase. Escreve aqui para mim nos comentários, tá? Para eu saber se você também compartilha comigo dessa ideia, dessa frase que já escutamos muitas vezes na pregação. E sem mais demoras, vamos conhecer, ó, a segunda frase, a segunda coisa que muitos pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Em segundo lugar, uma segunda coisa que pregadores dizem, mas a Bíblia, ela não diz. É a seguinte, os humilhados serão exaltados. Fala sério, você já ouviu essa frase? Eu tenho certeza que sim. Você já deve ter ouvido por aí alguém dizer que a Bíblia diz que os humilhados vão ser exaltados. Ou ouviu em alguma pregação, porque a Bíblia diz, meus queridos, que os humilhados vão ser exaltados. Mas a Bíblia não afirma isso em parte alguma. Na verdade, essa é uma citação incorreta de Mateus capítulo 23, versículo 12, aonde Jesus, ali no seu discurso contra os fariseus e escribas, ele diz que quem a si mesmo se exaltar vai ser humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, este vai ser exaltado. Então, note você que Jesus não está dizendo que todo aquele que for humilhado, esse um dia vai ser exaltado por Deus. Não é isso que é dito no texto, tá? Não é essa verdade que o texto fala. O texto, ele passa para nós a verdade de que aquele que a si mesmo, não é outro que humilha o Tales, é o Tales se auto-humilha. Aquele que a si mesmo se humilhar, este vai ser exaltado pelo próprio Deus. E, na verdade, isso é confirmado lá na carta de Tiago e também na carta de Pedro. Eu não tenho a referência agora de cabeça, mas eu vou deixar a referência para você aí. É dito que quando nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo ele nos exalta. Então, é uma humilhação pessoal. É quando nos despojamos de todo orgulho, de toda soberba, de toda autossuficiência, sabe? De toda dependência na nossa própria inteligência e confiamos inteiramente em Deus. Aí sim Deus vem e nos exalta e nos responde e nos dá a providência de que precisamos. Nos dá o escape de que necessitamos. Certo? Então, essa frase de efeito que muitos pregadores dizem por aí, de que os humilhados serão exaltados, ó, não é bíblica, tá? Tome muito cuidado e agora você sabe o que a Bíblia de fato ensina a respeito deste assunto, ok? Mas e aí? Quero saber de você. Já ouviu essa segunda frase? Conta aqui para mim nos comentários. Interage comigo aqui nesse vídeo. Conta aqui, ó Tales, eu já ouvi essa segunda frase. Escreve assim que eu vou saber. Vou saber identificar o seu comentário, tá bom? Vai aqui nos comentários e interaja comigo. E tendo dito isso, vamos conhecer qual é a terceira coisa que muitos pregadores dizem, mas ó, a Bíblia, ela não diz. E em terceiro lugar, uma terceira coisa que pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Veja se você já ouviu esse jargão em algum lugar ou alguma vez. É a seguinte, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Você já ouviu esse jargão, essa frase? Ou pode ser que você até mesmo já falou, viu? Pode ser que você já falou essa frase, hein? A palavra de Deus se renova a cada manhã. E é uma expressão incorreta. Por mais que seja bem-intencionada para falar do poder diário da palavra, não é o que a Bíblia ensina a respeito de si mesma. O que a Bíblia ensina, na verdade, é que as misericórdias do Senhor são elas que são novas a cada manhã. Ou, em outras versões, são elas que se renovam a cada manhã. E isso está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Então, são as misericórdias que se renovam e não a palavra. A palavra pode ter, sim, uma aplicação nova a cada dia quando a lemos. Porque, de fato, cada dia a gente enfrenta uma luta nova, cada dia nós enfrentamos circunstâncias diferentes, cada dia nós estamos com o nosso emocional diferente. Então, quando pegamos a palavra e a lemos, de fato, ela tem uma aplicação nova para aquela determinada circunstância. Mas a palavra em si não se renova. A palavra em si é imutável. A palavra não muda, ela permanece a mesma. A mesma e permanecerá para sempre. Certo? Então, o que se renova são as misericórdias do Senhor. E elas são a causa de não sermos consumidos. Mas, claro, que isso não é nenhum demérito à palavra de Deus. Você nem tira a eficácia da palavra de Deus. Porque Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que essa palavra, a palavra de Deus, ela é inspirada e poderosa para redarguir, para instruir, para nos aperfeiçoar para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é poderosa na nossa vida, independente do dia ou da ocasião que a peguemos para ler e também para meditar nela. Certo? Então, esse é o terceiro jargão que muitos pregadores dizem. Mas, na verdade, a palavra de Deus não ensina isso. E aí, você já ouviu essa terceira frase? Conta aqui para mim nos comentários, Tales. Eu já ouvi essa frase de número 3. Então, essas são três frases, três jargões que muitos pregadores usam. Mas, na verdade, a Bíblia não dá apoio a nenhuma delas. Então, é isso, povo de Deus. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. E essas foram as três coisas que muitos pregadores dizem. Mas, na verdade, a palavra de Deus não dá respaldo a nenhuma dessas frases. E aí, gostou desse vídeo? Esclareceu você? Deixa o seu gostei aqui embaixo. Coloca o seu gostei aí para você me ajudar no fortalecimento e na expansão desse canal. E também, se você está aqui, se você é novo nesse vídeo, eu já vou convidar você a se inscrever. E você que é velho nesse canal e ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo. Procura o botão inscrever-se. Clica nele, é gratuito. Vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e aspirantes a pregadores da palavra de Deus. E, ó, um recado aqui para você que leva seu ministério a sério, para você que sonha em pregar a palavra de Deus. Vem estudar comigo. Eu quero te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus. Do básico, do absoluto zero até o avançado. Para você que não sabe nada sobre pregação e sonha em aprender a pregar, meu treinamento é para você. Vai aqui abaixo, ó. Vai estar escrito assim, vem estudar comigo. Clica no link ali. Vem para o meu WhatsApp. Eu vou te passar todas as informações, o valor de inscrição e o link para você garantir a sua vaga e aprender a ser um pregador de excelência. Estou te esperando lá no WhatsApp. Para você que chegou até aqui, vou deixar aqui o meu vídeo de ontem para você continuar sendo abençoado e edificado. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia de sempre. Até o próximo vídeo e tchau.